Equipe da Educadora nas ruas de Limeira, hoje aqui no Egisto Ragazo. O caso que nós vamos contar é da cachorrinha Ela, que está desaparecida. O Daniel, seu tutor, acabou perdendo a sua cachorra após um assalto que aconteceu em uma creche para animais, no último dia 22. E desde então, ela segue desaparecida. Na verdade, eu fui viajar, né? E eu moro sozinho com a minha cachorra e eu queria deixá-la no hotelzinho. Eu fui viajar na sexta-feira e deixei ela num hotel. E depois fui viajar e quando foi sábado de madrugada, a moça da creche, do hotelzinho, me ligou falando que tinham invadido a casa dela. Nisso que invadiram, estouraram o portão dela e a minha cachorrinha e uma cachorrinha dela fugiram. Eles passaram um dia, eles acharam a cachorrinha dela, mas a minha cachorra ficou desaparecida. E aí eu rodei a cidade, eu coloquei cartaz, publiquei no Facebook. Eu ficava, tinha dia que eu ficava das sete das quatro da manhã até as dez da noite, andando pela cidade perguntando, mas eu não consegui encontrar. A minha cachorra foi vista no bairro Fênix, no Santa Eulainia e no Parque das Nações. Algumas pessoas relataram, mas eu perdi ela próximo a um enxuto. O hotelzinho fica próximo a um enxuto, para trás do enxuto. Para me contatar, pode me chamar no WhatsApp, pode me ligar. Meu número é... Qualquer informação é bem-vinda. Se qualquer pessoa puder me falar, se viu ela, se passou, eu estou aceitando. Fazia quanto tempo que você estava com ela? Faz sete anos eu resgatei ela na rua, quando eu morava na minha outra cidade. Eu mudei recentemente para a Libera. E ela era minha princesinha, eu morava aqui sozinho com ela. É muito difícil, às vezes eu não consigo dormir de preocupação do que ela está passando na rua. Ela é uma cachorra bem medrosa mesmo. É difícil, está difícil. As informações da cidade de Limeira. Fernando Covre, para a Educadora. Educadora!